O mercado da família amplia o atendimento. A nona loja chega ao Santa Mônica. Estão à disposição 166 itens para três faixas de renda. Público em geral, dois salários mínimos e meio. Aposentados, três salários. E servidores públicos municipais, três salários e meio. Os preços são 30% mais baixos do que nos mercados convencionais. O mercado da família é um transformador social da nossa comunidade. Ele atuou muito firmemente há pouco, ajudando a evitar uma greve do transporte coletivo. Ele beneficia os servidores públicos municipais até três salários e meio. Temos grandes conquistas no governo de Marcelo Rangel e trazendo aqui a população de Santa Mônica. Já são 38 mil cadastrados na cidade. Gente satisfeita com o mercado da família. Vai ser muito bom. Bom, barbaridade. Porque tem um mercado muito caro demais. Mercado é muito caro demais, né? Ajuda bastante. Eu faço compra lá no mercado da família, lá no parque, né? Ajuda bastante. É bem conta. O município leva o mercado nas regiões onde a renda das pessoas é menor. Tudo depende de estudos. Nós estamos fazendo um estudo muito amplo, baseado principalmente nas condições dos bairros que necessitam. Se eles não têm, de repente, um estabelecimento que esteja suprindo a necessidade daquela região. Nós estamos também trabalhando com o mercado da família junto com os funcionários da VCG. Foi um ganho muito grande nesse ano. Foi realmente importante porque acabou beneficiando os servidores e fez com que a gente tivesse a possibilidade de entrar num acordo salarial com os servidores da VCG. Obrigado. Obrigado.